Música Muito bom dia Manaus, muito bom dia Amazonas, é isso aí meu amigo. Olha, pra você aí que está ligadinho aí, já pediu perdão pra Deus, já agradeceu a Deus pelo dia de hoje, já? Bom, se já, bacana, então continue aí sentadinho, viu só, quero avisar logo de primeira mão, a polícia civil, juntamente com a polícia militar, já está aqui no nosso, na nossa capital, deflagrando a operação Nero, que apreendeu vários vagabundos, inclusive, vagabundo, sabe onde ele estava preso? Foi preso mais uma vez, pô, através de um mandado de prisão? Fazem, meus senhores, na delegacia, não, no presídio, a polícia foi lá prendendo no presídio. É isso mesmo, meu povo, daqui a pouco a gente conta essa história, Valdir, olha só, estou de volta aqui, e eu quero a companhia de cada um de vocês, que já está aí na tela ligado, faz o seguinte, compartilha no Facebook, o programa Mira está no ar, e quem vai começar chamando a matéria aí é meu amigo Valdir. Valdir, encosta aqui, Leão, já sabe, Leão? Sabe, Leão, então sai da frente, Leão, e vamos começar na primeira matéria, se, e se a diretora desse programa me der o moralzinho, quero pedir música depois. Mais um, ação do justiceiro, meu amigo, esse justiceiro anda solto aí, com as bênçãos de Deus, que eu não já chamo mais de justiceiro, eu chamo de anjo. O homem morreu depois de tentar assaltar pessoas em um ponto de ônibus, na zona centro-sul de Manaus. O justiceiro percebeu a ação, o que é que ele fez? Atirou contra ele. O que vai contar essa história pra gente? Valdir, Adriano, coloca na tela. Esta mulher relembra emocionada o momento de terror vivido horas antes na zona leste de Manaus. Esse vagabundo aí fez isso. Foi esse mesmo? Foi esse mesmo. E assaltou ou fez isso? Foi. Mas que ele fez? Ele disse assim, é um assalto. Passa, passa, passa. Ele disse, eu não vou passar meu celular. Aí ele disse assim, eu vou te matar, sua vagabunda. Eu digo, é, eu sou vagabunda, né? Cuidado com o vagabundo, que você não vai ter a resposta. O corpo de bruxos no chão é de um rapaz ainda não identificado. Ele morreu na rua Marquês de Kixeramobim, no Parque das Laranjeiras, zona centro-sul de Manaus. Ele era suspeito de assalto. Segundo testemunhas, uma dupla praticava arrastão neste ponto de ônibus, quando a ação foi percebida por um justiceiro, que atirou várias vezes contra um dos criminosos. Já o segundo conseguiu fugir, utilizando uma motocicleta. Com o bandido morto, a polícia encontrou dois celulares roubados. E um revólver calibre 22. Nós vamos coletar mais informações aqui com possíveis testemunhas, ver se tem câmeras, para a gente poder chegar no autor do crime. E a situação, todas as circunstâncias envolvendo o crime. Perceberam aí? Eu quero que deixe aí só o vídeo da senhora lá falando. Tem como votar, diretor? Aqui. Põe o áudio dela. Põe o áudio. Quero que as pessoas de casa voltem a ouvir o áudio que ela fala. Aí eu peguei e põe. Bora, chega. Bora, vagabunda. Bora, vagabunda. Bora, vagabunda. Bora, vagabunda. Mora, vagabunda. Passa o telefone. E ela falou, cuidado contigo. Não foi praga que ela jogou nele, não. Pelo amor de Deus. Não foi praga, não. Ela só pediu proteção divina. E Deus mandou o anjo. Deus mandou o anjo. Eu começo a gritar direto. Eu comemoro aqui esse tipo de coisa. É o tipo de ação que não tem como falar diferente. Se tiver música, eu agradeço. Se tiver música, eu agradeço. Vai ter? Vai ter música? Vai, Leão. Vai, Leão. Vai, Leão. Olha aqui em cima. Já tá bom, tá bom, Leão. Sai da frente, sai da frente, sai da frente. Meus amigos, vocês viram aí qual a necessidade do vagabundo já estar lá assaltando com uma arma apontada na sua cabeça, uma arma apontada na sua cabeça e chamar de vagabunda. Uma senhora dessa idade, não que idade nenhuma, não que idade nenhuma, pra justificar. Mas se eu olho pra uma senhora dessa aí, eu tenho que primeiramente agradecer por ela estar ali, trabalhando, uma hora daquela da noite, aí vem o marginal tomar o telefone ameaçando. A Luiz, é, Luiz, tu quer dançar comigo também ou tu só quer conversar, Luiz? Eu falando assim, olha, o Valdir tá aprendendo. Aí tem outros animais que falam, Valdir, para, que já tá feio, essa coisa assim. Mas tem outro, meu Deus. Tem gente que elogia. Tu quer dançar ou tu quer só falar desse crime? Ou tu fica satisfeito quando tu vê isso aqui, Luiz? Porque eu estou. Eu não fico satisfeito com a mãe que está chorando. Porque, infelizmente, os vagabundos ainda tem mãe e tem pai. Incredito eu, né? Mas eu fico satisfeito com esse pesadelo dessa senhora que está aliviada. Com certeza, Valdir. Está aliviada. Com certeza isso aí deu um alívio, porque horas antes, minutos antes, ela tava desesperada, com medo de morrer. Aí, infelizmente, né, esses camaradas aí não são filhos de chocadeira. Tem mãe, tem pai, que ficam chorando à morte, né? Mas aí, é o que a gente diz. Mas, ô papai ou mamãe, saibam o que seus filhos estão fazendo, com quem eles estão andando, pra onde eles estão indo, pra que o seu choro não seja de desgraça, mas seja de felicidade quando o seu filho estiver formando, quando o seu filho estiver trabalhando, quando o seu filho for um cidadão de bem. Olha só, minha gente, quero agradecer a sua audiência, você que me assiste pelo Facebook, pelo canal 10.1. O programa Na Mira já está no ar, aqui na nossa nova TV em Tempo. E olha só, eu quero pedir o seguinte, você tem alguma denúncia pra fazer? Faz o seguinte, olha só, os nossos telefones vão entrar aqui agora. Não tá com o telefone? Não acredito. A gente não tá com o telefone, mas eu vou falar, 3307-3950-3307-3950. Tem outro? Me diga o outro. 3307-3951. Não sabe? 3307-3951-3307-3950. São os números pra você ligar, fazer suas denúncias. Vamos para a próxima notícia, próxima informação, porque o negócio tá assim hoje, tá? Tem muita coisa aqui no programa. Um homem foi preso com uma pistola e quase 11 quilos de drogas em uma embarcação que vinha da onde? Do município de Coari para a capital. Os entorpecentes estão avaliados, sabe em quanto, Leão? Sabe quando é que tu vai... Sabe quando é que tu vai ver, Leão, uma quantia dessa? Hã? Não sei, eu espero que você veja, né, meu amigo? Mas não dessa forma. São de entorpecentes. 80 mil reais. Pelo amor de Deus. É a mãe de multidões, Meisha Piyama, na tela do Na Mira. Raime da Silva Simões, de 25 anos, foi preso na tarde desta terça-feira no porto de Manaus, no centro da cidade. Na bagagem e na cintura do suspeito, a polícia encontrou 11 tabletes de maconha do tipo Scank e uma arma do tipo pistola. Ele vinha de Coari e deveria entregar a droga na capital. Segundo informações da polícia, as investigações iniciaram depois que os policiais receberam uma denúncia anônima através do 181. O suspeito teria recebido essa arma de fogo para se proteger, caso alguém tentasse tomar os entorpecentes. Ele não quis dizer quem receberia essa droga, mas a polícia já está tentando localizar os autores. Nós recebemos a denúncia anônima logo pela manhã e, em conferência, a equipe de investigação do DRCO se deslocou até a Manaus Moderna, onde, em conferência aos passageiros da lancha à noiva, nós conseguimos localizar o nacional descrito na denúncia. O suspeito não tem passagens pela polícia e disse que receberia uma quantia em dinheiro não informada pelo transporte da droga. Raime foi indiciado por tráfico de drogas e posse legal de arma de fogo e vai passar por uma audiência de custódia. Vai passar pela audiência de custódia e não vai acontecer nada com ele. Já estou aqui, eu não estou prevendo, não. Estou numa bola de cristal aqui. Será? Será? Vai acontecer isso. Porque o que ele vai afirmar? Vai chegar lá, o pessoal vai dizer, olha, ele não tem passagem pela polícia. Ele está estreando neste mundo da criminalidade, então ele tem tudo para mudar. E o que ele vai fazer? Dá uma oportunidade para ele, vai voltar para as ruas, vai passar tranquilo. Depois de um tempo, né? Essa situação aí dele já não vai estar mais com ele. Ele já não vai ser mais o cara que foi preso com drogas, porque... Vamos limpar a ficha dele, né? É o que acontece, minha gente. É o que acontece com você, né? Que muitas das vezes é lesado. Paga o seu dinheiro, paga aí o seu... Meu Deus, eu estou esquecendo tudo hoje, né? Olha só. Paga o seu imposto. E aí, o que acontece? Paga o seu imposto, o camarada não vai preso. Pode fazer o que fizer, não vai preso. Vai ser solto novamente. Vai ter uma oportunidade que eu e você, muitas das vezes, não temos. Né? Porque se for um pai de família, for uma mãe de família, atirar no camarada desse, ou vender um entorpecente desse, o camarada vai preso. Por quê? Porque os valores estão invertidos, minha gente. A gente não cabe aqui ficar debatendo isso, porque é uma coisa que realmente é demorada para a gente aceitar, e com certeza eu não vou aceitar nunca. Mas olha só, policiais têm que fazer uma ação no município de Coari. É um dos municípios onde mais acontece assaltos aqui no Amazonas, mais acontece esse tipo de crime de piratas, de estar aí roubando mercadoria, principalmente roubando, porque é ladrão roubando a coisa de ladrão. É traficante roubando traficante, né? Todo dia tem o caso de pirata dos rios lá em Coari. E agora esse camarada que veio de lá para ver o entorpecente aqui, meu povo, é claro que ele não vai entregar. Porque sabe o que acontece, Chicão, no mundo do crime? Se você der dura, se você é um X9, se você é um popoqueiro, você amanhece com a boca cheia de formiga, Leão. Amanhece com a boca cheia de formiga. Você ia enxerir a tua boca ainda, né? Porque esse camarada... Acabar tá tua cabeça ali. Meu amigo, no mundo do crime não tem essa situação de perdão. Vem pra cá, Valdir. No mundo do crime, ou é matar ou é morrer. Abriu a boca? Já tá na tela? Tá aqui os nossos telefones. Participe do programa Anamira. Olha só, tudo aqui pra você. Está fazendo sua denúncia. 3307-3950, 3307-3951, 3307-3952. Não tem desculpa pra você dizer. Olha, eu não tô conseguindo falar com vocês. Tem três números aí, meu povo. Dá pra falar, dá pra meter a boca no trombone. Valdir, é contigo. Estão nos elogiando, Luiz. Dizendo que a gente tá combinando. Aí tu me ligou antes de sair de casa. A gente se preparou, viemos iguais. Então eu quero dizer o seguinte. Esses números aí que o Luiz acabou de anunciar, que vocês estão vendo aí na tela. Você de Manacapuru, nos aguarde, já estamos chegando aí. Você que tiver alguma denúncia pra fazer, ligue nesse número aí. Que essa produção vai passar, vai passar os detalhes pra gente. Que já vamos estar em Manacapuru, tá bom? E que a gente faça as denúncias. Que a gente cubra qualquer matéria que for possível lá. Principalmente de tráfico de drogas. Policiais do 9º Distrito Integrado de Polícia prendem foragino da Justiça. Que preparava uma... Preparava para embarcar para o interior do estado. Mas o Superman esteve lá. Quem é o Superman? Juliano Couto, rapaz. Ele afastou a criptonita lá e veio forte, forte, forte. Coloca aqui na tela. É isso mesmo, depois de um mês de investigações, a equipe aqui do Nonodip acabou prendendo aí o Raul José Barreto Figueiredo, que tem 35 anos. De acordo com a polícia, ele é morador do Coroado, mas acabou vendendo drogas aqui no bairro do São José, na zona leste da cidade de Manaus. Ele já era investigado e aí no celular dele a polícia acabou encontrando conversas de possíveis clientes. Onde os clientes, na verdade, faziam encomendas de drogas aqui ao Raul. Raul, essa história aí que a polícia está contando para a gente, dessas investigações, você confirma isso? Não estou sabendo não, de cliente de nada não, mano. Eu sou consumidor. Você só consome drogas, então é isso? Isso aí. Você afirma que você é usuário de drogas? Com certeza. E Raul, essas conversas no seu celular, você oferecendo drogas, as pessoas pedindo drogas, que conversas são essas? Eu não ofereço drogas para ninguém não, mano. Isso é louco. Não tinha essas conversas, então? Eu não estou sabendo não. Se tinha, apareceu agora. Então, print ou fake. O delegado Pablo, que estava à frente dessa investigação e acabou chegando até o Raul, a gente percebe que ele muda um pouco de conversa, né? O delegado disse que é usuário de drogas e confessa também que é foragido, que tinha participado de algumas situações, que estava aqui do lado de fora sabendo que tinha que cumprir uma pena, né? Exatamente. O Raul José já imaginava que em qualquer momento poderia sair esse mandado de prisão dele, tratando-se de uma sentença condenatória. Inclusive, ele já estava em mente mudar para o interior do estado. Assim que recebemos essas informações, que ele estava na ânsia de mudar daqui da capital e considerando que ele também já vinha nessa traficância aqui no bairro São José, então, considerando que havia se mandado de prisão, designei a minha equipe para que na data de hoje fosse realizado esse cumprimento e ele está aí. Essa é a forma dele se expressar, dele falar e no celular dele é evidente que a traficância, que ele continua ainda com esse modo de sobrevivência, esse modo de trabalho. Infelizmente, nós não conseguimos encontrá-lo com nenhuma substância entorpecentes, mas como ele já tem esse mandado de prisão, já há pouco mais de 11 anos de reclusão, será encaminhado para o centro de triagem, onde estará à disposição agora da justiça. Tá certo, muito obrigado pelas informações. Eu volto aos estúdios. Obrigado, Juliano. Obrigado, doutor Pablo. Esse vagabundo aí é daqueles que debocha da cara da gente. Infelizmente, lá, não sei com a paciência que o Superman, o Juliano Conto teve, que não deu carinho nele. Que esses tipos de... esses tipos, esses tipos... Juliano ia preso não, doutor Pablo aí não protege vagabundo não, por mais que o Juliano ia sair da razão dele. Eu quero dizer o seguinte, esse vagabundo aí, fora das câmaras, fora da frente da câmara, ele chegou e mandou, ficou debochando com a gente lá, com a gente não, com o Juliano, que era para ter avisado que ia ser filmado, que ele teria arrumado o cabelo, ele teria feito a mão direitinho, como se ele soubesse que fosse preso. Pelo amor de Deus. Como se ele soubesse que fosse preso. Mas quando ele debocha assim, não foi pego, infelizmente, não foi pego nada com ele. Vai lá, vai lá para a audiência, né? Vai lá para a audiência lá, que já foi através de mandado. Então, meu amigo, tu vai apodrecer atrás das grades. Eu espero que quando tu sair de lá... Não vai voltar de falar besteira. Eu espero que quando ele sair de lá, por todos os crimes que eles já cometeram, saia carregado, que ele não volte mais a aprontar, que ele não volte mais a cometer nenhum tipo de crime. Assalto, roubos, aliciar crianças para envolver no mundo do tráfico de drogas. Espero que nunca mais. Esse vagabundo aqui. Você olha para a cara dele assim, mas como ele não vai passar para a audiência de soltório, mas se ele fosse passar, essa humildade dele aí ia aumentar lá na frente do juiz. Ia aumentar. Agora fala em juiz, chama Luiz, e Luiz chama Luiz. E Luiz vem para cá. É tudo rimando. Até nós aqui, nossos trajes hoje estão... Bate uma foto, bate uma foto, bate uma foto. Tem foto aí? Agora, aí sim. Meu povo, deixa eu contar uma coisa para vocês. Esse aí, camarada, até na apresentação dele foi se arrumar, né? Barbinha feitinho, cabelinho fininho. O Luiz ainda não cortou o cabelo não, mas tenho certeza que hoje, amanhã, daqui a pouco a gente corta. Agora, olha só, mudando de assunto, mudando, mudando de assunto. Eu quero chamar agora, trazer uma novidade de leão quase cai. Vou derrubar o leão hoje, vou derrubar o leão hoje. Olha só, Luiz, você que quer dica aí de coisa boa. Vou rodar aqui, vai pegar, vai pegar aqui, ó. Você quer saber de coisa boa? Coisa boa, você sabe que é com o Emerson Santos, né? Então, a gente vai trazer para você agora o Minuto Oferta. Já, já eu volto contando mais informação para você. Vai! Pois é, vamos falar de promoções de ofertas, novidades. Eu estou aqui na Zona Alerte de Manaus, no Jorge Teixeira, no supermercado barateiro. Barateiro, a economia do seu dinheiro. E é muita economia, é muita promoção. Estamos ao vivo, viu? Não é nada gravado, não. Josimar está aqui, vamos de oferta. Vamos de oferta, Emerson. Bom dia, meu amigo. Prazer ver você de novo aqui no supermercado barateiro conosco. Gente, as ofertas estão inimagináveis nesse final de semana. Você quer comprar barato? Leite condensado e também, você compra aqui no barateiro, o menor preço do mercado. Só três reais e trinta e nove centavos. Vem pra cá que está barato demais no barateiro. E mais, nós temos o café também na super oferta e promoção. É, café Manaus, 250 gramas. Se liga, está dois e noventa e nove aqui na loja. Arroz e segurão, um e setenta e nove. Imbatível. Cartela de ovos regional com trinta. Pague só nove reais e noventa e nove centavos. Ah, mas será que tem por ali? Nem adianta procurar. Esse preço é só aqui. Cartela de ovos regional com trinta. Nove e noventa e nove. E mais, cebola. Eu gosto de cebola. É, cebola é bom demais. Cebola ao quilo. Você paga dois e setenta e nove. Batata portuguesa fresquinha. Você paga dois e setenta e nove aqui no supermercado barateiro. Vem pra cá. Avenida Brigadeiro e Largo Jão, número 2472, no Jorge Teixeira, quarta etapa. Gente, vem, 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 vem. Tá barato demais. Agora é o seguinte, vamos falar, é claro, de forma de pagamento. Como é que faz pro povo pagar aqui? Ó, você que quer pagar suas compras com a melhor facilidade, aqui no Barateiro, você paga com o seu cartão de débito, você também paga com os seus cartões de crédito, cartões de alimentação e também refeição. Vem pra cá. Supermercados Barateiro, São José, Zumbi, Lido do Vale, Compensa, Manacapuru e no Jorge Teixeira. Conheça também o atacadão barateiro em Manacapuru. Maravilha. Agora é o seguinte, telespectador, você sabe, né, se tem duas cestas aqui, você poderá ganhar, até porque Domingão é Dia das Mães, Domingão vai ter uma festa aí, né? É, a gente vai fazer uma festinha aqui no Barateiro Jorge Teixeira, exclusividade supermercado Barateiro Jorge Teixeira. Quer ganhar bolo, mamãe? Vem pra cá pro Barateiro Jorge Teixeira. Domingo, quem não gosta de bolo, né, Anderson? Eu gosto, eu também gosto de cestas. É o seguinte, você mandando agora seu WhatsApp pro 98202, tá aqui o número, 98202 1221, 98202 1221, pra você, ó, ganhar essas duas cestas, mande agora a mensagem e também o WhatsApp. Volto com vocês aí no estúdio, na mira dos preços baixos. Leão, agora, o pessoal sabia em casa que as coisas não acontecem só em Manaus, o interior do Amazonas também tá cercado de ocorrências e várias situações. Nós vamos agora lá pra terra do Boi Bumbau. O festival tá chegando, mas tá acontecendo muita bronca também lá em Parintins. Olha só, sabe por quê? A equipe do Departamento de Repressão ao Crime Organizado está no município pra investigar diversos crimes, ou seja, vai agitar a cidade de Parintins também. Quem vai contar mais dessa situação aí é o Tadeu de Souza, diretamente da ilha. Traz ele pra mim. Bom dia, Luiz, bom dia, Valdir, bom dia a você que está acompanhando em casa, bom dia os parintinenses que estão aguardando aqui as informações da terceira Delegacia Interativa de Polícia. Luiz, Valdir, está em Parintins uma equipe da Delegacia ou do Departamento de Repressão ao Crime Organizado. Está aqui o diretor do departamento, o delegado Simval Barroso, e uma ação da Polícia Civil, a Polícia Civil está intensificando uma ação aqui no município de Parintins e quando faz em Parintins chega também nos municípios mais próximos, Barreirinha, Niamudá, em relação ao combate ao crime organizado. Nós vamos conversar com o delegado que vai dar mais detalhes. Bom dia, delegado. Bom dia. Então, a nossa intenção aqui é reforçar o policiamento que já existe na cidade e que a gente busque aqueles boletins de ocorrência que não se chegaram na autoria, não é isso? Então a gente está aqui para investigar e para chegar nos autores desses crimes, tanto qualquer tipo de crime, que pode ser roubo, tráfico de drogas, quem tiver denúncia pode aproveitar o telefone 181 que é inteiramente gratuito e a sua identidade vai ser preservada e as informações prestadas lá automaticamente chegam no meu celular, porque o nosso analista lá na Secretaria de Inteligência já informa para mim em tempo real. Muito obrigado, delegado Simval Barroso, portanto, está aqui. Já hoje o delegado faz uma visita aos veículos de comunicação falando da presença do Departamento de Repressão e Crime Organizado aqui no município de Parintins. Volto com você aí no estúdio. Obrigado aí, Itadeu de Souza. Olha só, minha gente, tem gente que realmente lá no festival vai começar a dançar, dançar na mão da polícia, meu amigo. Vai ter bandido preso, vai ter aí mercadoria, aquela mercadoria bacana, né, para revenda lá em Parintins. Vai ter mercadoria aí também apreendida. Sabe por quê? Porque o DRCO está na cidade. O crime organizado vai baixar, vai descer para a penitenciária. A malandragem vai suar, Leão, porque a malandragem não vai fugir. Eu falei de malandragem, coloquei aqui no Júnior, né? Pelo amor de Deus, vem pra cá. Então, meu povo, é o seguinte, não adianta se esconder não, porque o trabalho já está sendo feito e quando menos você esperar aquela visita, tá esperando a visita da tia, tá esperando a visita da vovó? Sabe o que você vai receber? A polícia na porta da sua casa, meu amigo. Então não adianta fugir, porque o negócio vai ser bom lá em Parintins, porque a gente sabe que em época de festival tem gente querendo vender droga, tem gente querendo, se preparando para assaltar, tem muita gente ali que espera esse momento só para fazer a festa, mas no sentido ruim da situação. Só que acabou, meu amigo, acabou, a polícia está trabalhando, o delegado já está na cidade e, meu amigo, espera, espera porque a tua hora está chegando. Eu estou falando para você mesmo, você bandido, você traficante, espera que a tua hora vai chegar. Valdir, vem pra cá, meu amigo. Belíssimo trabalho do departamento ali de repressão ao crime organizado, que realmente está trabalhando e é um departamento que a gente vê bastante operacional, e que várias apresentações que acontecem na Delegacia Geral, que é eles que são responsáveis de estar à frente. Valdir? É verdade, Luiz. Doutor Simval, como o Tadeu falou, é um cara muito operacional, ele gosta do que faz e o que ele mais faz de melhor é prender vagabundo. Então está no lugar certo, apesar do que não é só Parintins que precisa. Todo o interior do Amazonas precisa. Infelizmente, todo o interior do Amazonas precisa. Mas se estiver começando por o interior, que é Parintins, que seja bem-vindo aí. O pessoal de Parintins agradece. Quero aproveitar e mandar um abraço aí pra Thelma Feijói de Parintins, Júnior Feijói de Parintins, a excelentíssima professora Landira Garcia aí. Sinta-se todos abraçados. E vamos lá. Um homem foi preso com uma motocicleta roubada. A placa... É placa ou é paca? É placa. Não é só pra sacanhar mesmo. É placa, né? A placa adulterada. Gabriela Morena traz os detalhes pra gente. Coloca aqui na tela. É isso mesmo. A polícia estava em patrulhamento na Avenida Hilário Gujão, na quarta etapa do bairro Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus, quando identificou um homem em uma motocicleta e fez a abordagem. Durante os procedimentos, a polícia percebeu que um dos números da placa estava adulterado. E a polícia conseguiu identificar ali a placa verdadeira e viu que tinha restrição de roubo. O Daniel Nascimento Ribeiro, de 22 anos, foi preso por receptação e encaminhado para o 14º Distrito Integrado de Polícia. Volto com você. Obrigado, Gabriela. Sabe lá quantos crimes esse vagabundo já não cometeu, né? Mas agora está fora de circulação. Vai pagar. Esperamos que ele não passe lá pela audiência de Soutoide. Porque o meu medo é essas porcarias dessas audiências. Não pode falar porra aqui não, né, diretor? Não pode falar não, né? Então, o meu medo é só essas porcarias de audiência de Soutoide. Então, mas está lá sobre o comando do Coronel Claudini, do CPA Leste. E sob o subcomando do Major Sétio. Cara altamente competente. Margot Sétio, um abraço, meu amigo. Então, Luiz, o cara foi tirar onda na Zona Leste, mas não contava que o 14º Distrito estava atento. O que é que ele fez? Caiu com a placa adulterada. Se a placa aqui não é paca, é placa mesmo, de verdade. A diretora disse que eu estou gaiato hoje, olha. Mas é porque eu vou para o Manacapuru. Parintins depois, mas já já eu vou para o Manacapuru. Tu tem algum recado para dar para o Manacapuru? Parintins só vai o Valdir. Eu não vou não, Parintins. Não, mas Parintins já trabalham. Não é para... Eu quero saber se tem algum recado para dar para o Manacapuru. Já já nós estamos aonde, Luiz? Já já nós estamos aí na cidade. Então, faz o seguinte. Prepara a farinha, prepara uma caldeirada de bodó, que a gente vai visitar você, saber tudo o que está acontecendo pela cidade. Não adianta mentir, porque a gente já sabe o que está acontecendo no Manacapuru. E nós estamos para lá justamente para pegar essas denúncias e fazer uma matéria e mostrar aqui no programa Namira realmente a realidade do povo de Manacapuru. Olha só, um venezuelano que não teve identidade divulgada foi preso na madrugada desta última quarta-feira com quase dois quilos de drogas e 35 cápsulas de cocaína, meu povo. Será que esse camarada de gente é boa? Não sei. A gente vai saber agora. E isso foi lá no aeroporto internacional Eduardo Gomes, aqui da cidade de Manaus. Quem vai contar essa situação aí é a mãe de multidões, meixa a piama na tela do Namira. Esse venezuelano que não teve o nome divulgado foi preso na madrugada desta quinta-feira no aeroporto internacional Eduardo Gomes. Com ele, a polícia encontrou aproximadamente um quilo e meio de drogas. Durante a abordagem, ele confessou aos policiais que tinham ingerido 35 cápsulas de cocaína. Foi então que os policiais militares fizeram a inspeção no scanner que foi confirmado que dentro do estômago desse venezuelano estariam as 35 cápsulas. Ele confessou ainda à polícia que receberia 20 mil dólares pelo transporte da droga e que o destino de todo esse material seria a Panamá. Ele não disse quem receberia essa droga lá no Panamá. Ele foi encaminhado para o plantão da Polícia Federal e em seguida ele foi encaminhado para um hospital aqui da capital para expelir as cocaínas. Eu volto com você aí no estúdio. Olha aí, meu povo, esse camarada ele que está na moda, né? Ele está usando uma cinta igual a do leão aqui, né? Mas é igual a tua, leão? Será que essa cinta é igual a tua? Meu amigo, coloca aí na imagem, porque olha o leão como é que está magro. Mostra aqui, Júnior, olha só como é que está o leão. Olha só o físico do leão. Mostra aí, Júnior. Olha só aí, ó. Rapaz, eu acho que não é não, porque o leão é uma gente boa. Mas, minha gente, mostra a cinta aí para você, mulher, mulherada, fica atenta. Esse é o novo tipo de cinta que os traficantes estão querendo colocar na sociedade. Coloca aí, minha diretora. Sabe, o leão está me dizendo aqui que esse tipo de trabalho dos camaradas, de ele aparecer com uma cinta dessa aí, com essa droga enrolada no bucho, né? O que é que acontece? É justamente para despistar as maiores mercadorias. Então, não sei, a polícia sabe aí, né? Eu não passei no concurso da polícia civil, eu não sei como é que funcionam essas paradas. Entendeu? Mas é interessante dizer, porque o que é que acontece? Ele ainda confessou para a polícia que as 35 cápsulas de cocaína estavam todas dentro do estômago dele. Agora, você imagina, meu amigo, se uma cápsula dessa estoura, né? Estoura? É estoura, né? É estoura. Imagina se uma cápsula dessa faz um negócio desse no bucho do homem. O que é que acontece? Para onde ele ia? Para onde ele ia, leão? Ia ser deportado. Olha o leão, meu Deus do céu, é o leão. Perguntei para onde ele ia, o leão disse para o inferno. Meu Deus do céu, o leão está sendo disciplado do Valdir aqui, minha gente. Pelo amor de Deus. Não pode. Mas olha só, minha gente. O que é que foi? Chegaram lá para o funcionário, chegaram lá. Tu hablas português? Tu és um narcotraficante? Aí o camarada disse, eu não sei nem o que eu estou falando. Você dizer que eu estou com 35 cápsulas dentro do meu bucho e estou aqui com a minha cinta nova. Aí o que aconteceu com ele? Foi preso. Acabou. Vai ser deportado diretamente para a Venezuela. Vem para cá, Valdir. A casa caiu para ti, mano. Vem para cá, Valdir. A polícia do Amazonas está trabalhando tanto, minha gente, que até o camarada que é internacional está sendo preso, meu. Então não brinque. Olha só. Não fique com essa conversa de, ah, a polícia não trabalha. Está assim na rua. E olha, a polícia federal, polícia federal, que foi que fez essa apreensão. Ou seja, o camarada se lascou real. Não era nem a polícia militar do Amazonas, nem a polícia civil. Foi a federal. E agora? E agora o camarada nunca mais vai poder viajar na vida dele, Valdir. Exatamente, Luiz. Infelizmente, aí, nós sabemos que tem muitos venezuanos, tem muitos haitianos aqui na nossa cidade, né? Por conta da crise que passa os países deles. Mas não é dessa forma que você vai se estruturar, não é dessa forma que você vai levantar a sua cabeça aqui, não, meu amigo. Procure outro ramo, procure outro ramo aí, porque temos a polícia militar, temos a polícia civil, e tu foi testar a polícia federal. Tais de brincadeira. Tu sabes que isso aí, realmente, como o Leão falou aqui, tu tá pedindo pra ir pro inferno, se esse negócio estourar dentro de ti. E olha só, esse absurdo. Uma mãe espancou a própria filha de apenas 5 anos e tentou justificar a agressão dizendo que a criança não queria tomar banho. Brincadeira. Deixa a piama, coloca aqui na tela. A mãe foi trazida aqui para a delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente na tarde desta quarta-feira por policiais do 11º DIP. Mas as agressões teriam acontecido na tarde de segunda-feira, dia 6 de maio. Ela é suspeita de agredir e espancar a própria filha, uma criança de apenas 5 anos de idade. A menina estava com vários hematomas pelo rosto e pelo corpo. Ela alegou aqui na delegacia que teria batido na menina porque ela não queria tomar banho para ir para a aula. Essas agressões teriam acontecido com uma chinela e não seria a primeira vez que essa mãe teria espancado a criança que confessou à polícia. A guarda agora passou para o pai, um professor que mora no Iranduba. Essa mãe, uma auxiliar de veterinária, foi indiciada aqui na delegacia por lesão corporal e maus tratos. O caso agora está sendo acompanhado aqui pela delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, meio, cinco anos. Eu entendo, eu entendo que lá a mãe fica chateada porque a filha não quer tomar banho, não quer ir para o colégio, às vezes não quer lanchar, não quer comer, quer só brincar. Tudo bem, mas isso já não é só uma correção. Isso não é só uma punição. Isso realmente é uma agressão física. Isso é maus tratos. Você vira lá as costas da criança como ficou? A boca da menina? Não pode, minha mãezinha. Não pode. Não é dessa forma que você vai educar bem a sua filha. Eu sei, eu sinto também, às vezes, da vontade de dar-lhe uns tapas, dar-lhe uma palmada. Mas não é agressão. Criança precisa de ser corrigida? Precisa. Mas se você der o carinho que ela merece desde quando criança, souber conversar com ela, que não é esse tipo aqui, porque quando eu falo de carinho, eu estou me referindo aos ursinhos carinhosos da ROCAM, não. Estou falando de carinho mãe e filha, pai e filha. Se lá na frente chegou a maior idade, já quiser outro caminho, tudo bem. Mas você tem que fazer a sua parte enquanto é sobre a sua responsabilidade. Enquanto estiver sobre a sua guarda, você tem que fazer a sua parte. E não é dessa forma. Não é dessa forma. Porque a criança vai passar a lhe respeitar com medo. E não é com medo que se educa a criança. Temos sim que se opor. Temos sim que pôr o nosso moral de pai. Então é dessa forma. Como a minha diretora aqui está alertando. A criança respeita. Não tem medo dos pais. Então pedimos aí que seja punida. Vamos pedir que a mãe seja punida e que o pai cuide bem dessa criança. Que fique realmente aos cuidados do pai. E o que nós precisamos é que as crianças precisam. É de carinho. É de amor. Para que lá na frente, ela não seja uma vítima do tráfico de drogas. Dessas malditas facções que nós temos aqui. Porque se não tiver o carinho dentro de casa, se não tiver o respeito dentro de casa, vai alguém lá na rua, vai achar que pode. Ela faz, não, isso aqui está me dando atenção. Isso aqui está me ajudando com 50 reais. Está me ajudando com o lanche. Mas na verdade nós sabemos que o traficante é só paliciar. Eu já até mudei lá o ritmo da conversa aqui. Comecei a falar de agressão familiar, agressão com a filha. Já estou falando de tráfico. Mas tem tudo a ver, meu amigo. Tem tudo a ver. Então eduque a sua filha, dê carinho a ela. Que é dessa forma que ela vai lhe respeitar. E não ter medo. Luiz, tu já está a caminho, né Luiz? Estou sabendo aí que você... Chega aqui comigo. Diga aí, meu amigo. Estou sabendo aí que você já começou a produção. E logo, logo vai ter uma criança aí, está chegando. Meu Deus. Não é verdade? Não, daqui a três anos. Daqui a três anos a gente pensa aí. Parou a produção? Não, não parou a produção. Parou aí para... Entendeu? Justifica aí. Nossa. Meu povo, falando em questão dessa situação de mãe, olha só. Tem mãe que não sabe tratar uma filha, né? Mas não é o caso da TV em Tempo. Porque a TV em Tempo está entrando em uma campanha de Dia das Mães. Está chegando no próximo domingo o Dia das Mães. E nós da TV em Tempo queremos que você parabenize a sua mãe aqui na nossa telinha. Isso mesmo, na nossa telinha. Você vai mandar um vídeo parabenizando a sua mãe, abraçando, beijando, dando um cheiro e dizendo o quanto ela é especial para você. E pronto. Aí é só aguardar e ficar ligadinho na nossa programação. que o seu vídeo vai passar por aqui. Mande para a nossa produção pelo número 993276649. Luiz, eu não entendi. 993276649. Você vai mandar o seu vídeo desse jeitinho aqui, com a telinha virada. Por quê? Para ficar bem bacana aqui para nós mostrarmos durante a nossa programação. Vai ser durante comercial, vai ser durante programa, vai ser... Todo momento pode sair o seu vídeo. Aí você vem para cá. Oi, mãe. Tudo bem, mãe? Olha só, minha mãezinha, te amo, dá um cheiro, faz o que você quiser. Faz a festa com a sua mãe. Faz a festa com a sua mãe, porque ela é especial para você. Mas a mãe, olha só, a sua mãe tem que estar igual aqui, nesse vídeo aqui. Como a querida aqui, a filha fez. Olha a meninazinha também com a sua mãe. Que coisa maravilhosa. É muito bom, né? É muito bom. Então, o recado está dado. Agora, eu quero mostrar rapidinho aqui para você os ganhadores da Bolsa do Pré-Uni. Nós sorteamos aqui, nós falamos para você e nós vamos mostrar agora os ganhadores. Olha só os nomes. Rapaz, arroba Bits80 e arroba Marcelo Vinícius. Ganhadores das Bolsas do Pré-Uni vestibulares. Eles ganharam duas Bolsas integrais, meu povo, para estudar no Pré-Uni e, com certeza, passar numa faculdade, numa universidade aí, na qual eles vão ter grande êxito e se tornar grandes profissionais. Porque quem faz o Pré-Uni, quem faz, passa, né? É assim, Leão? É assim, minha gente. Nós vamos agora falar de uma situação, né? Que nós... Tudo que refere à segurança pública é muito interessante nós aplicarmos aqui e ainda mais se tratando de uma operação que prende traficantes e suspeitas de homicídio aí, né? A operação é a Operação Nero, que está sendo deflagrada nesta quinta-feira em um bairro na zona leste da cidade e outro da zona norte. Luiz, por que tu não fala os bairros? Porque nós não podemos dizer para que o trabalho possa ser feito, para que nenhum dos traficantes possam fugir ou ir embora do local ali, né? Sendo avisados por onde está sendo passada, né? Ou seja, por onde está sendo deflagrada aí essa operação. O secretário de Segurança Pública, Lousimar Bonates, ao lado do delegado-geral de junto Orlando Amaral, também ao lado do delegado Paulo Martins e toda a equipe do DRCO e também do DENARC estão trabalhando e acompanhando o andamento dos trabalhos ali naqueles dois bairros. Mais de 150 policiais civis e militares estão envolvidos nessa operação. E os números, né, dessa operação, todos que foram presos, eles vão com certeza mostrar em uma coletiva e nós mostraremos aqui amanhã no programa Namira. E hoje, durante a nossa programação, durante o programa agora e também no Jornal em Tempo, às 5h20, às 5h20? 6h20? 6h20, né? É 6h20, Lúcio, tá doido? 6h20 da tarde vão estar mostrando essa operação e tudo o que foi feito aí. Então, minha gente, Polícia na Rua, ROCAM, Força Tática, Polícia Militar, Polícia Civil e toda a equipe da Secretaria de Segurança Pública estão nas ruas pra pôr esses criminosos atrás das graves. E juntamente com o programa Namira, que é o quê? É porrada de audiência? Nós vamos mostrar todo esse trabalho aqui pra você, porque você precisa saber. Você aí, de casa, precisa saber o que realmente está acontecendo. Valdir, vem pra cá. Operação Nero vem pra ser como uma operação catraca, vem pra ser como uma operação pilar, que teve êxito sim, vários bandidos apreendidos, com certeza vem aí pra agregar mais ainda aqui em Manaus, né? Exatamente, Luiz. Nós sabemos aí, nós criticamos às vezes aqui o papel, a ausência da polícia, nós criticamos. Quando é preciso, nós criticamos. Mas também nós não podemos tirar esse mérito que a polícia vem tendo, Luiz. Nesses últimos 5, 4 meses, 5, 5 meses agora, né? Várias operações, como você mesmo falou aí. Parabéns aí. Toda a cúpula, não só o Coronel Bonatti, o secretário de Segurança, mas toda a cúpula da polícia, da Secretaria de Segurança Pública. Mas o que nós questionamos mais ainda aqui, Luiz, é o fato dessas prisões e apreensões. E no dia seguinte, cara, estão todos fora. Já estão todos nas ruas da nossa capital. É como os policiais mesmo falam, o Valdir é enxugando o gelo. Então, esperamos também aí que o nosso judiciário faça alguma coisa em prol. O Valdir já está sendo assim, fazendo um papel muito repetitivo aqui quando eu falo de justiça, quando eu falo de legislação, nossas leis. Temos que mudar. Porque não adianta só isso aqui, ó. Não adianta. E nunca vou parar de falar isso aqui. Temos sim que mudar alguma coisa na nossa justiça. Vamos esperar aí que esse pacote anticrime mude alguma coisa na nossa cidade. E na Zona Oeste, um vendedor de churrasco foi executado a tiros. Quem esteve lá foi o meu xará. Valdir, Adriano. Coloca aqui na tela. No São Raimundo, um vendedor de churrasco foi executado a tiros enquanto trabalhava nesta banca montada na Rua Rio Branco. Dois homens em um veículo são suspeitos do crime. A vítima foi identificada como Sérgio Luiz Rodrigues de Lima, de 49 anos. Ele ainda chegou a ser levado a esta unidade de saúde do bairro, mas não resistiu aos ferimentos. A polícia busca identificar os autores e descobrir a motivação do crime. Olha, vejam só. Não temos, geralmente quando é execução assim, um assassinato, geralmente tem algum envolvimento com alguma coisa ilícita, né? Com tráfico de droga, o que é que mais acontece. Mas nesse caso, não. Infelizmente aqui, tem as imagens do pai de família, não, né? Infelizmente nós não temos nada que leve, a polícia não indicou nada que leve algo errado desse pai de família. Simplesmente ele estava trabalhando. Então, o que nós pedimos aqui? Se você tiver algo que informe, que leve aos criminosos desse crime, informe a gente, informe a polícia no 181, no 190, para que esse crime não fique em vão. Seja elucidado, sim, pela Delegacia de Homicídios. Aguardamos aí a sua participação, mais uma vez, agradecemos aí a sua contribuição. Vamos sim, tiver que fazer alguma denúncia anônima para identificar os autores desse crime, nos informe, informe a polícia. precisamos, sim, que é uma família, não só a mulher, não só o filho, mas é toda uma família, a sociedade clama por isso, tá? Então pedimos aí mais uma vez, a polícia também pede ajuda, a família também pede ajuda de você. Se souber algo que leve aos criminosos, aos autores desse crime, informe a gente aí, por favor. Luiz, estamos chegando ao final do nosso programa, né? Quinta-feira, penúltimo dia da semana. Então quero aqui, antes de passar para o Luiz, agradecer mais uma vez aí você que participou conosco, que acompanhou aí, você que não mora em Manaus, mas acompanha sempre aí pelo... as nossas redes sociais, que é o Facebook, que é o Instagram. Muito obrigado aí pelo carinho que tem com a gente aqui, não só comigo, mas toda a equipe, o Leão aqui, o Júnior também, todo mundo que trabalha atrás das câmaras, o Chicão, todos nós. A TV em Tempo aqui agradece aí a sua participação sempre. Muito obrigado. É isso mesmo, gente. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado por nos permitir entrar na sua casa todas as manhãs, a partir de 10h15. E olha, amanhã tem o último da semana, então você tem um compromisso comigo, com o Valdir, com toda a equipe da Mirra, amanhã, sexta, às 10h15, aqui na nossa tela da Nova TV em Tempo. Quer mandar um abraço para todo mundo no Facebook, eu não vou falar não, minha diretor, porque é muita gente. Um abraço para o meu povo de TV, um abraço para a minha mãe que está aqui em Manaus, um cheiro para a minha esposa. Olha só, fique tranquilo, não faça nada de errado e ande pela sombra porque você pode acabar entrando na mira. E me disseram que ela voltou, Valdir. Sério? Voltou toda, toda, cheia, olha aí, cheia do charme e tal, olha só. Você tem aquela... Nossa. Tu acha, Luiz, que eu sou charmosa? Você é, meu amigo, você é linda, você é top de linha. E aí, Valdizinho? Mentiroso! Eu também acho. Mentiroso. Márcio, volta, Márcio. Volta, não quero papo contigo agora, não. Mas por quê, Luiz? Eu vou te deixar contigo, já te chamo, já, 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 Pelo amor de Deus.